Montesinos, sorte! Veja logo mais no SBT Brasil. Encapuzados executam segurança de loja em região dominada pela milícia no Rio de Janeiro. Comissão do Senado vota contra o decreto de lei que facilita o porte de armas no país. Na Câmara dos Deputados, acordo prevê retirada de estados e municípios da reforma da Previdência. As buscas pelo assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Ex-marido de Nájila Trindade é ouvido a investigação da denúncia de estupro contra Neymar. E eu espero vocês!